Oi, minhas princesas! Começa agora mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa ceia de Natal. Como nós definimos, né mãe? Sim, pra quem não conhece a gente, eu sou a Ariane Garcia e essa é a minha mãe, Edna Garcia. Né mãe? Pra quem já acompanha o canal sabe que ela é só do tchauzinho, poucos comentários, mas ela é minha melhor amiga, tá sempre comigo e a gente tá aqui pra separar agora a ceia de Natal de 2020. Meu Deus, como passou rápido, né? Muito rápido. E como hoje eu vim aqui fazer isso, a gente também montou a mesa, pensando nas ideias que nós vamos colocar no dia do Natal, que é muito especial pra nós, é uma celebração que a gente gosta bastante, de estar junto, de estar com a minha família. Os seis, assim, na mesa, pra mim é muito, muito especial. Então eu queria que fizesse uma coisa simples, clean, como tudo na vida, mas ao mesmo tempo lembrando o Natal, por isso que a gente colocou esse verde no meio, né mãe? Ficou muito fofo, a gente gostou bastante. Hoje eu vou mostrar pra vocês a decoração que a gente pensou, vou mostrar também o cardápio que a gente vai fazer esse ano, fresquinho. E vamos lá. Nesse ano nós pedimos, o que você pensou, mãe, pra carne? Carnes, né? Eu falo assim. Eu gosto muito do Chester. Chester, fricassê, o que é simples, a gente sempre faz, né? Isso. E você vai fazer a? Fraldinha com batata, que eu ensinei vocês aqui no canal, que fica muito maravilhosa. A gente gosta bastante. Então vai ter o Chester, que no lugar do salpicão a gente sempre coloca o fricassê também. Sim. E o Chester a gente chama de paixão, não pode faltar no nosso Natal. Tá caro, né mãe? O Zóio tá caro. Muito caro. Então a gente pensou em não colocar mais uma paixão. Não. O Chester nunca faltou, não é esse ano que vai faltar, né? Natal sem Chester não é Natal. Pra nós, né? Pra nós. A gente sabe que isso não é o importante, mas ele faz parte. O mais importante de tudo é o que nós vamos fazer, celebrando o dia de Jesus. Ah, que linda, gente! Vamos fazer um arroz branco. Também pensamos numa salada de maionese pro almoço. Então a gente vai fazer no dia 25. No dia 24 já tem a batata aqui da fraldinha, né? A assada, pode fazer uma batata também que a gente gosta, rústica, na air fryer, né? Os quentes vão ficar pra noite e aí faz uma salada de batata bem gostosa, com muita maionese, azeitona e ovo. Maravilhosa. Essa é a maionese do que eles. Salada de batata. E também pensamos numa salada de alface com pepino em rodelinhas e tomate. Então esse vai ser os pratos aí da noite. De entrada, a gente também separou uma mesinha ali no canto com alguns petiscos. Pensei em colocar pãozinho mini. É um pão de cenoura que eu gosto muito. Aí põe presunto, salame, as coisas que você gosta. Aqui a gente vai colocar amendoim. Coisinho de cordona, queijo prato, azeitonas. É, coisas assim. Patê, nossa, o patê de azeitona que eu fiz também aqui na ceia. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Minha mãe amou, minha cunhada, todo mundo gostou bastante. Minha mãe, semana toda. Na mesa de... É, mesa do Natal é isso. Salgados, né? Pratos principais. E no petisco também. Petisco também, isso aí. Então, falamos essas duas mesas que nós vamos ter aqui. E agora nós vamos... E as frutas, né? É, agora a gente vai pra fruta e sobremesa. É, frutas também a gente sempre gosta de colocar tanto na mesa de petisco como na mesa principal. Quem quiser comer... Sim, e é legal também a decoração. Bem legal, bem gostoso. É, agora a gente vai fazer isso. É, agora a gente vai fazer isso. Com essas estrelinhas, aí a gente tá... Eu peguei, é... Arito de churrasco, encapei com contacto preto. E aí tinha esses lacinhos do ano passado e coloquei aqui embaixo. Ele ficou assim, ó. Olha que gracinha. Depois dá pra usar até no ano novo. Tira o lacinho vermelho, vai ficar no ano novo. De fruta, pensou em melancia, pêssego... Ah, aqui, ó. Frutas. Lixia, pêssego, uva e melancia. São essas as frutas que nós teremos. Né? Que tá aqui no nosso cardápio, no nosso pensamento, no que a gente vai fazer. Não sei quando a gente for no mercado, porque hoje é dia 20. Dia 20. Dia 20 de dezembro. Então a gente deixou pra última semana mesmo. Como vocês sabem, né? Meus pais estavam com Covid, mas pra glória dos senhores também. E vamos comemorar essa vitória, né, mãe? Também. Primeiro, nós temos a gelatina colorida, que é épico, né? Top, né? Top. Momo gosta. Momo gosta, que toda essa senhorita faz. Manjar, que é muito gostoso também. O Tiago gosta, né? E o Momo também ama. É. Brigadeirão. O Tiago tava me zoando que o meu primeiro brigadeirão que eu fiz, ó, tem aqui no canal também lá há sete anos atrás. E ficou com gosto de ovo, gente. Mas eu vou focar e não vai ficar, né, mãe? Vai ficar delicioso o meu brigadeirão. Eu vou fazer esse ano. Também vamos fazer a surpresa de uva que eu ensinei nesse último vídeo que eu postei sobre ceia de Natal, um desafio. E é muito gostosa. Eu amei. Todo mundo aqui gostou. Mas eu vou mudar algumas coisinhas e mostro também os preparativos do vlog. Que essa semana tem muito vlog legal. E sorvete também a gente ama de paixão. Então ficaram essas cinco sobremesas. Porque assim, ó, gente. É dia 24 a ceia. 25 almoço e 25 janta. Porque tudo fecha, né? Então a gente precisa ter... Aí depois também a gente não quer pra cozinha, então a gente prepara tudo antes. De bebida nós separamos refrigerante, suco de uva, aquele Aurora, né? Sim. Deixa eu já colocar aqui Aurora, que é o melhor. E também água. Que a gente ama, uma água gelada. Muita água. E é isso. Só isso. Né? E aqui você falou que é petisco, amendoim, salame. É. E aí o que a gente fez? Separamos tudo que nós vamos precisar e os maridos que vão no mercado. Eles que lutem, né, meu povo? Porque mercado não tá barato. Não. Mas eu tava sentada aqui conversando com eles e eu falei... É triste porque tem muita gente que não vai ter uma ceia especial, que não tem condições. Às vezes o marido tá desempregado, a pessoa tá desempregada. E assim, eu glorifico ao Senhor porque mais um ano a gente vai ter a nossa ceia. E se você não vai ter uma ceia de Natal esse ano, ore, peça muito pro Senhor abençoar a sua vida. Que prospere os seus caminhos pra que você consiga no próximo ano. Eu falo isso com muita tristeza no coração mesmo, mesmo, mesmo. Se todo mundo fizer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, podemos até ajudar o mundo, né? Mudar o mundo. Pouquinho em pouquinho a gente muda o mundo e eu creio nisso. Cada um fazendo um pouquinho. E é sempre bom a gente... O que Deus tocar no seu coração, você vai e faz, né? É. Porque é muito bom. Gente, a gente queria compartilhar com vocês como foi. A gente colocou aqui cortina de luz na casa da minha mãe também, que eu amo. Vocês sabem disso. E aqui tá a árvore de Natal. Vamos ter muitos vídeos essa semana sobre Natal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa colocar tão em cima, mas dá pra você se programar. Tô colocando aí na segunda. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até... Próximo. Tchau. Te espero na sede de Natal. Dia 24 vai ter... Não, dia 25. Então, se inscreve. Um jogo de brincadeira. Estamos preparando muitas coisas legais. Tchau. Tchau.